Por que a NASA nunca retornou à Lua? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o espaço. Hoje vamos falar sobre a Lua, sobre as viagens da NASA até ela. A Lua apareceu depois que um corpo celeste do tamanho de Marte, que tem metade do diâmetro da Terra, colidiu com nosso planeta há 5 bilhões de anos. A explosão lançou detritos no espaço, alguns dos quais entraram em órbita e se fundiram com o tempo, e então formaram a Lua como conhecemos hoje. Talvez você conheça as 4 fases mais famosas da Lua, mas o nosso satélite natural tem 8 fases no total. São elas Nova, Crescente, Quarto Crescente, Crescente de Bosa, Cheia, Minguante de Bosa, Quarto Minguante e Minguante. Todas elas estão relacionadas à forma como o satélite natural reflete a luz do Sol. A primeira missão tripulada da NASA à Lua foi a Apolo 11, liderada pelo astronauta Neil Armstrong, que se tornou o primeiro homem a pisar na Lua em 20 de julho de 1969. Ao todo, 12 astronautas estadunidenses pisaram na Lua como parte do programa Apolo. A viagem de ida da Apolo 11 para a Lua levou cerca de 3 dias, enquanto o tempo gasto na superfície lunar foi cerca de 21 horas. Ei, você não quer perder nenhum detalhe sobre as futuras missões da NASA para a Lua e outros assuntos espaciais incríveis, certo? Então se inscreva agora mesmo no nosso canal. Não perca nenhuma atualização. Além disso, ao se inscrever, você estará contribuindo para o crescimento do canal e, consequentemente, ajudando a continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. Não perca mais tempo. Se inscreva agora, clique no botão de inscrição abaixo e vamos seguir explorando os mistérios do Universo. A Lua é o único satélite natural da Terra e é cerca de um quarto do tamanho do nosso lar. Ela está a cerca de 384 mil quilômetros de distância da Terra e a sua órbita leva cerca de 29 dias para completar. A Lua é conhecida por suas características únicas, como mares e crateras, e é o objeto celeste mais estudado depois do Sol. A Lua é uma fonte importante de informações sobre o passado geológico do Sistema Solar e pode nos ajudar a entender como os planetas se formaram. Ela também é usada como um ponto de referência para a navegação espacial e comunicações e é considerada como uma possível base para futuras missões espaciais tripuladas. Infelizmente, a NASA não enviou astronautas de volta à Lua desde o fim do programa Apolo, quando o mesmo foi encerrado e os recursos foram enviados para outros projetos. Nos últimos anos, a NASA tem trabalhado num novo programa, chamado Artemis, para enviar astronautas de volta à Lua até 2024, incluindo astronautas mulheres, pela primeira vez. E é por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal, para acompanhar todas as novidades sobre essa e outras missões espaciais. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Deixe seus comentários abaixo e opinião, a gente gosta de saber. Isso também nos ajuda a criar conteúdos cada vez melhores. Então, até a próxima!